A magia está no ar Vejo fogo na arena Um cavalo a selar Isso é coisa de cinema Uma beca invocada Um pingente no chapéu Ouço uma oração Sinto um pedaço do céu Alô, galera de cowboy Alô, galera de peão Quem gosta de rodeio bate forte com a mão Sinta o clima, é dia de rodeio Todo mundo se arrumou A alegria de um país inteiro Festa de interior Uma beca invocada Um pingente no chapéu Ouço uma oração Sinto um pedaço do céu Alô, galera de cowboy Alô, galera de peão Quem gosta de rodeio bate forte com a mão Alô, galera de cowboy Alô, galera de peão Quem gosta de rodeio bate forte com a mão Sinta o clima, é dia de rodeio Todo mundo se arrumou A alegria de um país inteiro Festa de rodeio Festa de interior Uma beca invocada Um pingente no chapéu Ouço uma oração Ouço uma oração Sinto um pedaço do céu Alô, galera de cowboy Alô, galera de peão Quem gosta de rodeio bate forte com a mão Alô, galera de cowboy Alô, galera de peão Quem gosta de rodeio bate forte com a mão Alô, galera de cowboy Alô, galera de peão Quem gosta de rodeio bate forte com a mão Alô, galera de cowboy Alô, galera de peão Quem gosta de rodeio bate forte com a mão Alô galera de calvói, alô galera de piano Quem gosta de rodeio bate forte com a mão Alô galera de calvói, alô galera de piano Alô galera de calvói